Rapaziada, ganhei muito dinheiro em um dia na BC Game, véi. Aí, se você quer apostar pra se divertir e ganhar dinheiro, BC Game é o lugar mais confiável de todo o Brasil. E usando o meu código de influenciador que está aí na descrição, você pode ganhar um bônus de boas-vindas de até 5 mil reais. E o melhor é que tem roletas grátis diariamente de até 600 reais. Ah, Lucão, e qual é o método de depósito? PIX. E se você introduzir o bônus, ganha no primeiro depósito 300%. E tem mais de 3 mil jogos de caça-niques e tem caça-niques ao vivo também. E os jogos daqui, rapaziada, são comprovadamente justos. Eu vou até jogar um aqui pra vocês, só pra vocês terem noção de como que é. Botei 30 reais aqui e já vou apostar, rapaziada. Ó, vai começar aqui. Lembrando, se você quer apostar, tem que ser maior de 18 anos, viu, rapaziada? Ó, aqui, ó, eu tenho que tirar antes de dropar. Então eu vou tirar no 2 aqui, rapaziada. Eu sou maluco, eu sou maluco. Lembrando, faça uma aposta com consciência, viu? Eu vou tirar no 2. Toma, tirei, rapaziada. Ganhei 64. Toma, vem com o Lucão, rapaziada. Salve, salve, rapaziada. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Lucão. O melhorzinho de todos apenas. E tipo assim, geral, sabe que eu tenho duas personalidades. O Lucão, que é o que fica bravo quando morre no jogo. E tem o Sem Gracinha, que é esse maluco aí. E aí, minha tropa, que é o Sem Gracinha, é o seguinte, mano. A gente vai fazer um X1 aí do Lucão, esse merda, contra aí o Sem Gracinha. E aí, você acha que quem vai ganhar esse X1 de no coin? O Lucão ou o Sem Gracinha? Se eu fosse você, já sabia em quem votar, né? Ixi, maluco, chega agora e já quer sentar na janela. Qual foi, moleque? Rapaziada, comenta aí que você tá torcendo por mim, porque eu sou o melhor, rapaziada. Não tem condição, é o melhorzinho de todos apenas. Mas antes de assistir o vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque é vídeo todos os dias. E me segue no Instagram, arroba, Oxi, Lucão. E eu que vou começar essa bagaça. Bora, rapaziada. Primeira partidinha aqui do Lucão, vulgo eu, o melhorzinho de todos apenas. Ó, 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 Sem Gracinha não sabe fazer isso aqui não, rapaziada. O Sem Gracinha é muito ruim, mano. Não tem condição, rapaziada. O Lucão é o melhor. Já vota aí em quem você tá torcendo, hein? E deixa o like, mano. E deixa o like, porque, mano, o negócio vai ficar doido. Esse vídeo aqui vai ficar insano, rapaziada. E aí? Quem é que vai votar? As ideias? Quem é que vai ganhar isso aqui? Lucão ou Sem Gracinha? E óbvio que é eu, né? Eu tô só tentando reforçar aqui pra vocês, porque vocês já sabem quem é que vai ganhar esse negócio aqui, viu? Já joga pra lá, joga pra cá. Ó, o Lucão mantendo por cima. Ó, o Lucão mantendo por cima, rapaziada. Ó, ó. O Sem Gracinha não faz isso aqui, mas nem fer... Ah! Mas nem ferrando, filho. Sem Gracinha não tá aí com nada. Esqueça tudo. Ó, joga pra lá, joga pra... Eita, meu Deus do céu. Ah! Já perdi! 50 segundos, rapaziada. Vai, vai pro Sem Gracinha, vai, seu otário. Ah! Ah! Ai, ai, meu Deus. Esse aí que é o melhorzinho de todos apenas? O cara fez 50 segundos, mano. Olha isso aqui. Isso aqui que é o Sem Gracinha, mano. O Sem Gracinha é o melhor, rapaziada. Então já vota aí. Já vota aí quem vocês vão ganhar. Eu não preciso nem falar nada, mano. Você já sabe. Você já sabe. 50 segundos, meu Deus. Joga isso aqui todo dia e faz 50 segundos. Ó, bula aí, tá... Ai, não sabe fazer isso aqui? Não sei não, ó. Isso aí é o quê pra tu, Lucão? Lucão, o melhorzinho de todos apenas. Ó o bordão desse cara, mano. Como é que vocês assistem esse cara? Melhorzinho de todos apenas e o cara é muito ruim. Você tá maluco? Não tem condição, não, um negócio desse. 5... Não, eu não quero nem humilhar ele, tá bom? Porque aqui, mano... Aqui é Sem Gracinha. Não tem esse negócio aí de fazer média. Eu bato o recorde dele aqui, ó. Ó. E faço isso aqui, ó. Não tem gracinha aqui, rapaziada. Bora, rapaziada. Mais uma do Sem Gracinha. Por quê? Porque, mano, quando você sabe o resultado do outro oponente, fica mais fácil, tá ligado? Porque, tipo assim, o cara vai e faz 50 segundos. Tipo assim, muito ruim. Aí eu sei que eu vou ganhar já, né? Ah, e agora eu começo porque aí ele que vai ter que buscar o resultado. Então vamos fazer assim pra ser justo para os dois, né? Ainda tô dando um boi pra ele. Eu não ia querer esse negócio aí. Se ele começou, ele tem que ir até o final. Mas não. Eu vou dar esse boi aí pra ele. E, mano, vamos aqui, rapaziada. Sem gracinha. Sem brincadeirinha. Sem piadinha. Só focando na gameplay. E também eu fiz isso, rapaziada. Porque como? Como é eu que começo, não vou precisar dessa de bater o recorde dele e parar. Então eu posso fazer o quê? 20 minutos aqui de boa. Porque eu sou o melhor. Ó, ó. Aí ele vai ver 20 minutos, meu, do Sem Gracinha. Ele vai falar, tá, poxa, perdi. Aí ele já vai tremer, rapaziada. E já vai desistir logo de cara. Ele já vai desistir logo de cara. Ele vai falar, tá, poxa, o cara é muito bom. E eu sou bom mesmo, mano. E eu sou bom mesmo. Você que é muito ruim, velho. Eu ainda vou tomar seu canal? Eita, perdi. 1 minuto e 9. Meu Deus do céu. Ah, não, mano. Não é possível, rapaziada. Não é possível que esse cara falou, falou, falou que nem uma matraca e fez 1 minuto e 9. Ah, o que é isso aí, amigão? Você quer ajuda? Você quer um tutorial? A primeira eu fui riu por quê? Tava aquecendo. Acontece, tá ligado? Não dá pra ser bom toda hora. Mas eu tava só aquecendo. Agora já era pra tu, mano. Agora já era pra tu. Vai ser 4x1. Tá 1x0 pra tu? Beleza, tá tranquilo. E tu fez 1 minuto e 9, né? Ah, isso aí eu faço de olho fechado, amigão. Você tá maluco. Eu não faço agora de olho fechado. Por quê, mano? Eu acabei de acordar, tá ligado? Então eu já fiquei muito tempo com o olho fechado. Então eu não quero fechar de novo. Mas você sabe, né? Já era. Já empatamos aqui. Tá 1x1, tá, rapaziada? Já pode anotar aí. E aqui o negócio é doido. Não tem essa não de... Aí eu ganhei e vou se matar. Não. Você faz isso porque tu é o quê? Tu é bobo. Eu sou batedor de recorde, amigão. Eu ganho e continuo. Porque eu vou bater meu recorde. Você não tá entendendo. Ó, ó, ó. Calma, mano. Já passei. Já tá 1x1. Tá fácil, rapaziada. Relaxou. A primeira... Eita, pô. Ah, foi sem querer. Ah, não! Mano, eu fui olhar pra câmera. Aí quando eu olhei pra cá eu tinha jogado pro lado. Foi mal, rapaziada. Eu se matei ali sem querer, mano. Eu fui olhar pra Ibicão. Quando eu voltei, aí já tava na merda. Mas agora tá tranquilo, rapaziada. É que, pô, eu não queria bater dois minutos, três minutos, duas vezes seguidas, tá ligado? E ia ser muito cansativo. Aí como? Agora é minha vez. Tá 1x1. Aí eu vou fazer uns três minutinhos aqui pra ele já ficar em choque. Ele vai falar, mano, o que que é isso? Nossa, é mesmo, rapaziada. Eu vou tentar fazer a burla lá do react que eu fiz, mano. Que o cara ficou... Ficou voando, tá ligado? Que ele joga pro lado, joga pra baixo, joga pra cima. Eu vou tentar aqui, ó. Só pra vocês verem que era mentira dele. Olha lá. Tá vendo? Ó, ó, ó. Mano, não vai, mano. Eu jogo pro baixo, o meu tem muito delay, cara. Calma aí que agora não dá pra fazer. Não dá pra fazer que eu vou... Eu vou mostrar minha habilidade aqui pra esse sem gracinha, tá bom? Ó. Qual foi? Boa, tô vivo. Tô vivo, relaxa. 50 segundos. Joga pra lá, joga pra... Joga pra alto. Ó. Ó! Ah! Mano, o negócio tá indo pro lado sozinho, rapaziada. De novo, mano. 56 segundos, velho. Aí, rapaziada, eu tô começando a achar que esse Lucão aí tá de brincadeira com a minha cara, tá entendendo? Porque como? Do nada, quando é a vez dele de começar, ele faz menos que um minuto só pra deixar eu ganhar. Eu tenho certeza que ele tá querendo deixar eu ganhar. Mas, rapaziada, ele não sabe com quem ele tá brincando, mano. Ele tá achando que eu realmente sou ruim. Meu Deus do céu, amigão. Eu sou sem gracinha. 100% focado no jogo. Você acha que eu vou perder pra tudo, Lucão? Mas pode continuar brincando aí, tá bom? Pode continuar brincando que tu vai receber o seu. Tu vai receber o seu docinho, tá bom? Pode ficar tranquilo aí, rapaziada. Eu vou dar aquela focada aqui. Porque aqui nós é assim, mano. Nós é sem gracinha. Eu até mudei de mapa, porque aquele mapa lá é muito feio. Então, vamos jogar aqui, ó. Nesse mapa aqui que eu já deixo ele completamente perdido, tá bom? Ele vai falar, tá, poxa, esse moleque aí é insano. E é isso mesmo que ele vai falar, porque eu realmente sou insano. Ó, já bati o recorde dele, tá bom? 2x1 masculino. Esse Lucão aí não tá com nada. Ó, ó, ó. É, Lucão. Vai, vai... Vai pro 3x1, que na próxima eu vou fazer muito tempo. Ah, não. Já ganhei, né? Eu posso morrer aqui. Tô tranquilo, rapaziada. Aí, rapaziada. 2x1, tá bom? E já pode botar o 3x1. Calma. Aqui é sem gracinha. Então, vamos focar, né? Vamos focar. Tá 2x1 pra mim. Obviamente, né? Porque eu sou o melhor. Mas já pode botar 3x1 pra mim aí, que aqui eu vou fazer uns 2, 3 minutos, no mínimo. E ele já vai ficar em choque. Isso aí é só pra ele parar de gracinha, tá bom, rapaziada? Ele é... Mal sabe ele, velho. Mal sabe ele. Ele quer fazer gracinha contra o sem gracinha, mano. Esse maluco aí tá de brincadeira com a minha cara, velho. Ó, ó. Eu já vou deixar ele tonto, mano. Se ele vier essa parte aqui que eu gravei agora, moleque, ele vai ficar tonto. Não tem condição dele. Ó. 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 Pode vir, Lucão, seu merda. Aqui você não vai arrumar nada com o pai, mano. Aqui você não vai arrumar nada. Deixa eu fazer um tempinho bom aqui. Que eu... Esse cara aí não tá fazendo nem um minuto, mano. Quem é ele, velho? Como é que ele tem coragem de me chamar pra um x1, mano? Eu fico indignado com uns negócios desses, velho. Tava lá tranquilão, na minha paz. Do nada, um tal de Lucão x1. Ah, entrei no canal do cara. Ah, o melhorzinho de todos apenas. Que isso, velho. Desde quando, velho? Então, o melhorzinho ser o pior, só se for, moleque. Sai daí, João. Vamos continuar jogando aqui, rapaziada. Pode vir burla de três moedas que eu faço também, mano. Pode vir. Se tu quer vir, tu vem, mano. Ah, não veio, né? Tá em choque? Tá com medo do sem gracinha, velho. Ó, 1 minuto e 26, Lucão. Então, fica tranquilo, irmão. Já tá 3x1 pra mim, tá? Eu ganhando isso aqui é 3x1, velho. Ó, ó. Eu ganhando isso aqui é 3x1, você já vai ficar... Meu Deus, eu vou perder. É, e vai mesmo, mano. Infelizmente, eu tenho isso aí pra te dizer. Tu vai perder mesmo. Tu chamou um... Eita, meu Deus do céu! 1 minuto e 44. Eita, calma aí que eu me perdi no personagem. Dei uma gritadinha ali. 1 minuto e 44. Ai, ai. O cara acha que eu tenho medo disso, rapaziada. E eu tenho mesmo, meu Deus do céu. 1 minuto e 44, eu vou perder. Ah, não ferrou, rapaziada. Esse cara é mó bom, mano. É, bom bril. É, agora que eu jogo sério, mano. Eu só queria ver se ele era bom, tá ligado, rapaziada? E ele falando aí de 3x1. Amigão, tá 2x2, filho. Você acha que eu, Lucão, o melhorzinho de todos apenas, não vai fazer 1 minuto e 44? Ah, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Vamos aqui, rapaziada. Eita, poxa, calma aí. Calma aí que deu uma bugadinha. 37 segundos. Aqui ele já deve estar ficando em choque, tá? Já deve estar ficando em choque. Ó, joga pra lá, joga pra cá. Ainda faça os movimentations aqui, ó. Só pra ele ficar... Só pra ele ficar na moral, tá? Só pra ele ficar na moral, mano. Ó, ó. Relaxa, mano. Você acha que eu vou perder aqui, mano? Eita, meu Deus do céu, eu perdi! Não! Roubou o jogo, roubou. Ai, ai. Estou bem tranquilinho, tá, rapaziada? Porque quem me conhece aí já sabe que eu tô brincando, né? Eu deixei ele fazer esses 3 pontos aí, porque aquele famoso ditado, oso, 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 de virada mais gostoso, foi a mesma coisa que eu fiz com o Wesley. Quem não viu o x1 que eu joguei contra o Wesley, pesquisa aí no canal, x1 subsurfs. E foi a mesma coisinha, rapaziada. Eu deixei ele ganhando, ele ficou feliz, não sei o quê. Ai, faz o pix logo, já ganhei, não sei o quê. Ficou todo felizinho, todo bobinho, rapaziada. Aí, do nada, veio a virada. Aí, ele ficou triste, né? Porque é isso que acontece quando você... Quando você acha que tá ganhando. Ó lá. Já deixei... Já até parei o tempo. Vocês viram, né? Vocês viram ali que o cronômetro não tava rodando? É o sem gracinha, mano. Ele veio aqui, ele sabia que eu ia ganhar e apertou o botão ali pra parar de... Com o tempo, né? Mas pode ficar tranquilo, velho. Pode ficar tranquilo, rapaziada. Eu nem lembro quantos foram os segundos que ele fez. Mas eu vou bater aqui agora. Porque, mano... E eu vou bater mesmo com o negócio bugado, tá? Vocês sabem que eu já... Aqui, pra mim, já ia estar um minuto, já. No mínimo. No mínimo, um minuto, rapaziada. Ó, joga pra lá, joga pra cá. Ah, não. Não é o tempo dele, não. É o meu tempo agora, né? Eu faço primeiro e depois ele faz. E sim, eu vou fazer essa burla aqui. O cara não vai entender nada. Ó, ó! Nossa Senhora! Ele não vai entender nada, rapaziada. Vocês sabem que... A burla de três moedas só vem depois dos um minuto. Ou seja, eu já tinha batido um minuto faz tempo. O cara aí veio roubando, tá, rapaziada? Ele parou meu cronômetro. Mas, mano... Não tem essa, rapaziada. Não tem essa, mano. Pode tentar roubar. Tu não vai conseguir, mano. Já tô um minuto e sete... Mesmo ele roubando, tá? Pode deixar aí, mano. E o meu tempo vai contar esse mesmo. E ele não vai passar desse tempo. Pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo. Pode roubar o que você quiser, amigão. O que você quiser... Ah, um minuto e vinte e sete... Ah, quase! Eu fiz de novo! Bom, rapaziada. Queria dizer o seguinte, mano. Eu quis deixar ele voltar, tá? Eu quis, eu quis. Eu realmente falei, mano, volta aí, pô. Aconteceu um erro. Acontece, erros acontece. Ele não quis. Eu falei, tá bom. Então adiciona trinta segundos aí a mais. Porque foi mais ou menos uns trinta segundos a mais que você fez ali e não tava contando. Mas pode botar aí dois minutos no seu negócio. O que eu vou passar? Ele falou, não. Eu quero um minuto e vinte e sete. Você não vai passar de um minuto e vinte e sete. E, rapaziada. Ele não sabe o que ele tá falando, velho. Não é possível, mano. Ele ainda não aprendeu, mano. Ele ainda não aprendeu. Ele simplesmente não aprendeu. E agora que eu acabo com a brincadeira dele, tá bom, rapaziada? Primeiramente, eu quero pedir perdão aí. Seja, ah, ele ganhou roubado. Não, rapaziada. Eu dei a chance pra ele. Eu dei segundos a mais pra ele. Ou a menos, não sei. Porque eu não sei quantos ele tinha feito. Se fosse necessário, nós até botava um cronômetro na hora do vídeo, tá ligado? E via quanto que ele fez exatamente. Mas ele não quis. Ele simplesmente acha que ele é muito bom. E agora que ele perdeu. Ele assinou o decreto que ele perdeu. Já tá três a um pro Lucão. E ele fez um minuto e vinte e sete. Ou seja... Três a um pro Lucão, não. Calma aí. Três a um pro sem gracinha. E ele fez um minuto e vinte e sete. Ou seja... Quatro a um, tá? Eu não vou dar boi, rapaziada. Quer dizer, eu dei o boi, né? Eu dei o boi, não, né? Porque era o justo. Ele fez um minuto, então ele tem que botar esse minuto. Mas aí... Não! Eu perdi um e vinte e cinco, meu... Calma. Eu me perdi no personagem de novo. Meu Deus, velho. Três a... Três a quantos? Três a dois? Ha! Três a dois foi mal aí, rapaziada. Às vezes eu me perco no personagem, tá bom? Mas, mano, eu perdi por causa de dois segundos. Meu Deus. E eu juro pra vocês que não foi por querer, tá? Não, vocês viram? Não foi um negócio pouco que era fácil de fazer. Eu simplesmente perdi. Mas agora vamos fazer o quatro aqui, rapaziada. E é a última, tá bom? Se ele empatar... Ó, calma. Calma. Joga pra lá. Joga pra cá. Joga pra baixo. Boa. Se ele empatar, a gente desempata. Mas ele não vai empatar. Porque ele é o Lucão, né? Tá com antes. Tá três a dois pra mim. E é a ultiminha. Ou seja, já tá decretado a derrota dele. Quatro a dois pro Sem Gracinha. É bom que aí talvez eu roube o canal dele, tá bom, rapaziada? Porque aí vocês vão ver um cara realmente bom, tá ligado? Ele fica nessa brincadeira aí de ir o melhorzinho de todos apenas. E nunca que ele é o melhorzinho de todos apenas. Mas tá tranquilo, né? Ele faz as piadinhas dele. Ele foca no entretenimento. Eu não sei isso. Eu sei ser bom nos jogos. Eu sei ser bom. E é isso que ele vai ver. Talvez, pode ser que eu volte aqui em outro vídeo, tá? Eu peço permissão aí pra ele. Pra dar aquela voltadinha. Pra mostrar como realmente se joga os jogos. No Stumble Guys também. Eu sou muito bom no Free Fire. Inclusive, vocês querem vídeo de Free Fire do Sem Gracinha? Aí vai ser só capa, amigão. Vamos aqui. Um minuto e vinte e cinco. Deu até uma batidinha ali. Só pra ele pensar que ganhou, tá bom? Eu vou fazer muita minutagem aqui. Pra ele já ficar em choque. E já acabar logo de vez isso aqui. Já deixa o like aí. E quem votou em mim, ó. Parabéns, mano. Você ganhou, mano. Você votou no cara certo. Eita, eu peguei. Um minuto e quarenta, tá bom? Um minuto e quarenta. Já perdeu o Lucão. Você é um ruim. Você é ruim. Meu Deus. Quem é esse cara, rapaziada? Ele acha que eu não vou fazer um minuto e quarenta. Meu Deus do céu. Não, eu dei muita risada, rapaziada. Na moral. Ele tá jurando que ele já ganhou, velho. Não é possível, mano. Negócio desse. Três a dois. Mas já pode botar três a três aí, tá bom? Empatou. Não, na real, pode botar quatro a três aí. Porém, pra mim, tá bom, rapaziada? Pulo o Lucão mesmo. O melhorzinho de todos apenas. Não é à toa que eu falo isso aqui. E, mano, se você quiser, você pode vir pro meu canal de vez em quando. Mas não é pra ser melhor que eu, mas nem a pau, amigão. Eu sou bom. Faço piada. Faço tudo. Faço dar risada. E é isso. E é isso que tem. Você só foca no jogo e consegue ser pior do que eu ainda. Como é que você quer roubar meu canal? Se a rapaziada gostar de você, eu deixo você dar uma voltadinha, tá bom? Rapaziada, se vocês quiserem que ele volte, comenta aí qualquer coisa, mano. Comenta aí. Volta sem gracinha, não sei o quê. Lucão, deixa ele voltar pro canal. Eu deixo, rapaziada. Se vocês quiserem, eu deixo, pô. Eu tô aqui pra... Pra ajudar você. Eita, meu Deus do céu. Eu perdi! Meu Deus do céu! Ô, tá bugado, rapaziada. Ah, mano, qual foi, rapaziada? Esse jogo tá bugado. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Bom, rapaziada, o vídeo foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque é vídeo todos os dias. E sem gracinha, na moral, mano. Parabéns, velho. Mas você sabe que eu deixei, né? Deixou. Meu Deus, ele tem a cara de pau de falar isso, velho. Mano, não é possível, cara. Você não é bom, mano. Você foca na sua... Pô, fazendo piadinha, fazendo gracinha, você realmente é bom. Mas em questão de jogabilidade, eu sou o melhor. Só aceite e pronto. É isso, rapaziada. Deixa o like aí e se inscreva, mano. Bagulho doido. Tamo junto. E logo, logo eu volto, hein?